Uma das piores notícias que uma filha poderia ouvir de um médico do hospital, sua mãe morreu, infelizmente. Gente, aconteceu algo muito triste realmente, é mais um filho, uma filha que sofre a morte da mãe, uma pessoa que é tão importante em nossas vidas, eu acredito que a mãe é realmente o mais importante na vida de um filho, que seria nós, sem as nossas mães, não é isso? Que mesmo depois que nós envelhecemos, estamos lá com os 40, 50, 60 anos, os pais, as mães principalmente, nunca esquecem e nunca deixam de se preocupar com os filhos, não é isso? Triste demais essa notícia que eu vou trazer para vocês a partir de agora. Também vou trazer para vocês notícias muito importantes que acabam de sair sobre Sônia Abrão, a nossa querida Sônia Abrão, notícias novas sobre a mãe dela, que infelizmente não são das melhores, mas eu nem sei como eu começo essa notícia, enfim, são duas notícias nesse vídeo, mas antes eu queria pedir, meus amores, para vocês se inscreverem no canal, se vocês ainda não são inscritos, aperte o sininho para as notificações, e não esqueça de ver o meu clipe novo, está aí debaixo o link, conto com vocês porque em breve eu vou estar no Brasil participando de vários programas de televisão, gratidão a cada uma de vocês que estão aí sempre orando pela minha vida, amo vocês, meninas e meninos, e espero ter o privilégio de conhecer muitas de vocês nos próximos meses, quando eu estarei no Brasil. Tá bem, gente? Bem, já já conversamos sobre a mãe de Sônia Abrão, a nossa querida apresentadora, mas começamos primeiro com essa notícia que, para mim, é uma das maiores dores que qualquer filho, qualquer esposo, qualquer filha poderia receber, que é simplesmente a morte da mãe. E a gente começa a pensar na idade dessas pessoas que nos deixam de formas tão drásticas. Olha o que aconteceu, gente, com essa mãe, que infelizmente não está entre nós. E já já conversamos sobre Sônia Abrão e a mãe dela também, que é a segunda notícia desse vídeo. Mãe morre em acidente envolvendo dois carros em várzea grande e filha é internada. Motorista de carro perdeu o controle da direção, subiu no canteiro e bateu de frente com outro veículo. O acidente envolveu dois carros e matou duas pessoas. Uma mãe de 39 anos e a filha de 5 anos sofreram um trágico acidente enquanto passavam pela Avenida Filinto Miller na última sexta-feira, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. A mulher era uma diarista chamada Marcelene Lúcia da Silva Pereira e não resistiu aos ferimentos, né, gente, infelizmente, e morreu no local. Já a filha foi internada e passa bem no hospital. Infelizmente, isso tudo aconteceu envolvendo dois veículos e o motorista do outro carro de transporte por aplicativo, Igor Rafael dos Santos, também morreu no local. Que Deus conforte o coração das duas famílias, né, que perderam seus entes queridos. Mãe de Sônia Abrão surge abatida em hospital após quadro grave e transferência da UTI para SEMI. Mãe de Sônia Abrão está internada em hospital devido a um quadro grave de infecção após cirurgia. A apresentadora Sônia Abrão usou as suas redes sociais para animar os seus seguidores e dar uma notícia a respeito de sua mãe. A famosa comunicou na manhã de hoje, segunda-feira, que houve uma evolução no quadro de saúde de sua mãe. Disse também que ela tinha ido para a UTI por uma infecção grave depois do acidente que aconteceu doméstico, né. A jornalista chegou até a compartilhar um vídeo inédito de Cecília Abrão no leito do hospital, mostrando que está visivelmente abatida. Sônia disse que sua mãe foi transferida da unidade de terapia intensiva para a unidade de semiterapia, o que indica uma melhora no quadro. Um dia de cada vez, Mãe foi transferida da UTI para a unidade semi-intensiva. Gente, vamos orar, né, para que essa mulher realmente receba um milagre e volte para os braços da família, né, principalmente da Sônia Abrão, porque eu sei que se acontecer algo grave com essa senhora, vai ser, vai ser muito difícil para a Sônia. Principalmente nós sabendo, né, nós sabemos o amor que ela tem pela mãe, né, bem, e também a outra família, né, as outras duas famílias que perderam aí seus entes queridos, né, vamos estar orando para que Deus realmente conforte o coração deles e sobre a mãe da Sônia Abrão, que Deus faça um milagre na vida dela, né, gente. Bem, agora chegou a melhor parte do vídeo, né, que é para mim poder estar aqui mandando abraço para vocês, né, meninas e meninos. Então vamos ver quem está por aqui, gente. Eu vou escolher o comentário dos últimos vídeos, tá? Então, se você quer receber um abraço do Ronaldo, comente aí que no próximo eu estarei mandando abraço para vocês. E vocês comentaram no último vídeo, né, agora é hora de receber os abraços aqui do Ronaldo. Vou escolher várias de vocês, vou falar o máximo possível, tá, gente, porque são muitos comentários, realmente. Olha quem chegou por aqui, né, como sempre, a nossa querida Socorro Martins, Dionete Alves, Noemi Nascimento, Isaura Melos, Zilda Silva, Velsa de Oliveira, Um abraço, minha linda, que Deus abençoe sua vida também. Lúcia Santos, Maria Oliveira, S. Medina, Josélia Ferreira, Teonília Moreira, que nome bonito, Teonília. Penha Soares, Creuza Oliveira, acho que até falei o nome dela já, né, gente. A Luísa Gudardi, enfim, Lucimara Moura. Eita, vocês sabem o amor que eu tenho por vocês, né, gente. Então comente, veja o meu clipe novo, né, compartilha. Ajuda aí o Ronaldo com o sonho musical dele, porque em breve vou estar no Brasil, participando de vários programas de televisão, incluindo o programa do Raul Gil. Até o próximo.